A Prefeitura de Manaus anunciou a abertura de um programa de parcelamento de multas de trânsito aplicadas pelo Manaus Trans. Agora, o proprietário do veículo pode dividir o pagamento em até 12 vezes no cartão de crédito, é isso mesmo. E os interessados devem fazer a solicitação na sede do Manaus Trans. E olha, a capital vai ganhar um novo plano de expansão da rede de distribuição de gás natural. O combustível já utilizado em hotéis e também em algumas empresas aqui de Manaus, agora vai beneficiar moradores em condomínios. Em 2010, o gás natural começou a beneficiar no Amazonas as usinas termoelétricas. Dois anos depois, 40 fábricas no Distrito Industrial de Manaus passaram a utilizar o combustível. Já em 2016, hotéis e empresas menores passaram a ser beneficiadas. O plano de expansão deve sair em 90 dias. A empresa agora quer atender aos condomínios verticais, gerando aí cerca de 40% de economia no consumo final. As indústrias, os comércios também, que já utilizam gás natural, eles já percebem essa vantagem. E através da utilização do gás natural com redução de custos, eles conseguem preservar empregos, conseguem investir no que é fundamental dentro dos seus negócios. Como são vários moradores no mesmo empreendimento, o custo-benefício vale a pena. Hoje, três torres residenciais no Adrianópolis usam o gás. Há pedidos de novos clientes, que no total já somam mil unidades consumidoras. A ampliação da rede de gás natural utiliza um novo método, o não destrutivo. Através desse método, você evita danos ao pavimento asfáltico, além do necessário para fazer a introdução dos dutos. E evita acidentes. Tem uma produtividade maior das obras. E os danos à população, o prejuízo de trânsito e tudo mais, fica mitigado. A cidade já conta com 116 quilômetros em tubulações para levar o gás até as residências. Uma lei determina a fixação de cartazes com orientações sobre o combate e prevenção ao crime de importunação e assédio sexual em transportes coletivos. Olha, no ano passado, 100 casos foram registrados aqui na capital. E o acusado pode cumprir pena de até 5 anos de prisão. Muitas mulheres que utilizam o transporte coletivo não se sentem à vontade para fazer uma viagem tranquila. Precisam estar atentas a possíveis abusadores. Hoje ninguém tem mais respeito por ninguém, né? É uma verdadeira... Bem, assim, não sei nem o que falar, fora uma imoralidade. Os homens passam pela gente, é... Quem praticar assédio ou importunação sexual a mulheres em ônibus do sistema de transportes pode pegar de 1 a 5 anos de prisão, conforme determinação de uma lei de setembro do ano passado. Só em 2018, a Delegacia da Mulher no Amazonas registrou 99 casos de importunação sexual. Em 2017, foram 79. Os números mostram que a prática abusiva tem aumentado. Mas as denúncias ainda são baixas e não correspondem à realidade. Sempre tivemos, né? Mas ficava entre a importunação ofensiva ao pudor e o estupro, tanto aqui quanto nas outras capitais também. E para combater esse tipo de crime, o Estado determinou que as empresas de ônibus fixem cartazes com um alerta de prevenção de abuso sexual a mulheres. A lei foi sancionada no dia 18 de janeiro deste ano. As empresas receberam um prazo de 90 dias para aderir à iniciativa. Caso haja descumprimento da nova lei, a multa pode chegar a 20 mil reais. Os cartazes devem ter orientações sobre como proceder e registrar informações para a identificação do agressor. Quando ela estiver passando por esse constrangimento, naquele momento ela já peça ajuda aos que estão no coletivo, às pessoas que estão no coletivo, para que segure esse rapaz, para que ele possa ser identificado. Segurando a população, ajudando, o motorista de ônibus também colaborando, ou leva no DIP mais próximo ou chama a PM para que ele seja conduzido junto com a vítima e as testemunhas do fato, para que seja lavado o flagrante. E tem respeito, eu acho que isso é justo. As denúncias devem ser feitas através dos números 190, 180 ou 181. Tem que denunciar, né? O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Você também pode acompanhar todo o nosso conteúdo pelo Facebook TV em Tempo, pelo Instagram TV em Tempo online. Um ótimo início de semana para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Eu te espero, hein? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri